Isso Isso Vamos embora Isso Eleva bem o joelho Isso De frente para a arquibancada William Faz o trabalho lateral Bora, perna direita para mim Faz o trabalho lateral Isso Dez não Você vai precisar fazer um churrasco Bora Vamos Do lado para a minha William William Araújo Certo, rapaz Vamos embora Bem de frente para o fone, Carlos Darlan Nome da fera Agora é bem de frente para o fone Isso é o trabalho Vamos embora Isso Volta para a frente Volta para a frente para o campo Perna direita Vamos embora Isso Vamos embora Isso Ele está fazendo uma passada só Ele está fazendo uma passada só Ele está fazendo uma passada só Isso Vamos Vamos Isso Vamos para o outro lado Isso Esqueci desse detalhe Esqueci desse detalhe É um exemplo Vai Coutinho Ui, Araújo Agora é de frente para o fone Só que você vai fazer esse movimento aqui De frente para o fone Faz a rotação completa De frente para o fone Isso Vamos embora Isso Vamos Na volta Trabalha bem a direita Só de costas Esse não comenta com a costa Beleza? De costas para o fone Vamos embora Vai Faz o giro Trabalha bem de frente para o fone Faz o giro Isso Faz a rotação Isso Beleza Vamos embora Isso De costas Perna direita Mendo trabalho Só que a perna direita Vambora Isso Faz o giro Faz o giro Isso Coordena Olha o fone Vai devagarinho Vambora Isso Boa tio Experiência Vambora Vai Curtinha Isso Faz o movimento Em cima do fone Beleza? Muda a perna Troca a perna, Willian Alô, porra onde? Tem alguma cojada aqui não? Vai ajudar Isso, a perna esquerda agora Faz a rotação completa A rotação completa Faz o giro aqui Vamos Isso Isso Se quiser, Willian Não tem problema Isso Isso De costas Arrujos Isso, a perna esquerda Vamos Olha o movimento contrário Então tire E vai atrapalhando Vocês tiver Atrapalhando lhe 民ig姐 Vem aqui Esquerda ROOLD 加 Flexão e extensão. Vem à direita para mim. Isso. Flexão e extensão. Isso. Flexiona antes. Estende no final. Vamos. Vai. Vamos. Olha o braço. Não deixa o braço assim, não. Bora. Você tem 24 anos, você não tem 44. Vambora. Ótimo. Vai. Troca a perna para mim. E aí, Bart. Cheguei ou não, Bart? Está igual o robô, rapaz. Faz esse movimento aqui. O braço tem que movimentar. Olha aqui o Guilherme. Vamos, rapaz. Trabalha a coordenação também. Vamos. Só a perna direita. Isso. Trabalha do lado. Vamos. Vai. Isso. Vamos. Curtinho. Ele leva bem a ponta, o pé bem à frente. Isso, Ale. Boa. Solta bem o tronco, Martão. Solta bem o tronco. Não dá para dar um chute desse, não, viu? Vai. Não dá para dar um chute desse, não. Bora, bora, bora. Isso. Troca a perna para mim, William. Já está no clima. Isso. O senhor que estava, vambora. Vai. Beleza. Isso. Vambora. Vai para cima, William. Boa. 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 Isso, moleque, vamos embora, vai trocando Vai trocando Vamos embora, vai trocando A mão de cada vez Isso, vai a lenda passada contigo Isso, vamos embora Quem é que é 5,5,5,5 Vamos embora Coutinha, vai sair um de cada lado Vai sair um de cada lado Isso Próxima lateral, Wira, próxima lateral Isso Isso Vai soltando, vai soltando devagarinho Isso Bora Isso, vamos Boa, Natan, chegou, Natan Que beleza, moleque, vamos embora É isso, Natan Isso Lateral, lateral Lateral Chegou, acabei de ver Chegou, acabei de ver É isso É isso É isso Isso, faz um movimento Vambora Vamos Isso Vem soltinho Não, Fabián Fabián, lateral Lateral Não Não, coordena essa passada aqui Lateral, lateral Vai sair um misto de Meu lateral direito, Natan Vai, Coutinha Vamos Isso Beleza, vamos Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Alondra E vai lá O Rachão Vambora Um soltinho Um de frente, um de costas Meu trajeto Um de frente, um de costas Vem curtinho Vamos Vai abrindo devagarinho Vai abrindo devagarinho Vai abrindo devagarinho Vamos Gira o tronco para olhar o cone Gira o tronco para olhar o cone Vamos Isso Isso Vamos Guardando a passada aqui Boa Guardando a passada de costas Vamos Vamos Boa Isso Bora Isso Coutinha Isso Mais curtinha, curtinha Vamos, Galo Vamos, Galo Coutinho 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 Boa 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 Beleza, volta, curtinha Desça, Alessandra, volta, curtinha Corneira o movimento, corneira o movimento Não precisa pressa, não precisa pressa Corneira o movimento Vai virar bagunça Isso Curtinha, volta no interior Curtinha, volta no interior, vambora, curtinha Isso, vambora Isso, curtinha, vamos Isso, boa Bota o musicão Isso, estamos do lado dele Isso, coordena passada, coordena curtinha Não precisa pressa, não precisa pressa Corneira o movimento, curtinha, movimento Isso 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 Boa, Jackson, curtinha Isso Isso Vambora Isso Boa Isso, já dá, acordé Isso, coisinha, vambora Olha a movimentação de braço Olha a movimentação de braço Isso, Alessandra Beleza Boa 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 Isso! Beleza! Sobra a passada Fora! Isso! Leve o joelho curtinho Volta devagarinho Sobra a passada Vamos ativando Guilherme Vai saindo Isso! Vamos um pouquinho Beleza! Mais uma! Vamos! Guilherme e Guilherme Mais duas, um pouquinho mais forte Vamos lá pro rachão Isso! Vamos! Um pouquinho mais forte Vamos! Eleva bem o joelho Vamos! 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 Boa! Boa! Esqueime a roxa Boa! Boa! Está fechando! Eu acho que torna o trailer do pescoço aqui Boa! Vamos eleveu! K差 de mistura Não sei que ele Tem uma completo Boa! Aqui Obrigada.